Olá pessoal, o Alex aqui da Dê Mais Imóveis, Dê Mais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, estou aqui em Jardim Marambá, lá do praia, parece até interior pessoal, mas eu estou a 400 metros aqui do mar. Para vocês terem uma ideia aqui, vou mostrar aqui já. Essa rua aqui, 400 metros, você já está no mar. Só que tem um detalhe pessoal, você não consegue descer de carro aqui, você consegue ir a pé. Para você ir de carro, ou você vai pela direita, ou você vai pela esquerda aqui. A minha esquerda aqui é o Balneário Gaivota, e a minha direita já é o bairro Santa Cruz. Estou com esse terreno aqui de seguida, terreno 240 metros de terreno, terreno com escritura. O Balneário Gaivota, que é um procedimento da imobiliária aqui, mas é um belo terreno aí, 240 metros de terreno, terreno com escritura. Jardim Marambá, como eu falei aqui, a minha direita é o Balneário Gaivota. Para vocês terem uma ideia aqui, 900 metros aqui, pegando aqui depois eu vou mostrar para vocês, já é o mini preço. Aqui do Balneário Gaivota, onde tem caixa 24 horas, onde tem a praça. E aqui, 400 metros é o mar, e lá à minha direita, lá é o Santa Cruz, que é a Avenida Santa Cruz, que eu vou dar um pulinho lá também. Para mostrar o acesso de carro na praia, né? Aqui dá para você ir, é gostoso aqui. Aqui tem uma trilha, você passa em cima do, tem uma pontezinha, que você passa em cima do rio Coca-Cola. Aquele que desemboca ali no Gaivota, né? Que vem de Peruíbe, passa pela aldeia dos índios. E você passa por cima, tem uma pontezinha bem bacana, bonito, gostoso. Então você vai direto por aqui. Agora de carro é pela direita ou pela esquerda, tá? Tem bastante já moradores aqui, pessoal de vizinha que é morador. Ali também é morador, né? Então é esse terreno bacana aí, tá? O Santa Cruz, Marambá, é tudo rua de areia. Tá vendo? Terra com areia. Então aqui lembra muito interior, né? Tem bastante verde ainda. Você vê que tem aqui, ó. Tem até uns cavalinhos aqui, ó. Cavalos, boizinhos, umas vaquinhas ali, tá vendo? Então lembra bastante interior. Então é praia com cara de interior. Bom, pessoal, você que gostou do terreno aí, agenda uma visita. Preço bacana também. Comprou, já passa por nome. Levantamos toda certidão, levantamos, né? Para segurar, como eu falei, quem está comprando. E tá vendo o cavalinho aí, ó. Tá vendo, ó. É praia com cara de interior. Ah, legal que o mar tá na nossa frente aqui, ó. Então toda brisa, por ser um terreno de esquina, vai entrar aqui pra dentro do terreno, ó. Tá ventando bastante, né? Olha que bacana, ó. Esse é o terreno, tá, pessoal? Quatro horas, é... A praça, parquinho, tem tudo ali, tá? Então eu vou mostrar agora um pouquinho aqui do Santa Cruz. E depois eu volto pra esse caminho aqui pra mostrar pra vocês também aqui o comércio aqui do Gaivota, tá bom? Fica comigo aí que vale a pena. Pessoal, tá vendo, ó. Então, o acesso de carro, você tem que fazer esse caminho aqui, ó. Aqui já estamos chegando no Estância Santa Cruz. Ali é Jardim Marambá, 400 metros ao mar a pé, né? Ou você tem que, de carro, você faz isso daqui, né? Tá vendo? Bastante gente construindo. Aqui é lá do Santa Cruz. Aí depois eu vou mostrar o lado Gaivota, que é o comércio. Que é o que você vai usar ali, mais pertinho, 900 metros, né? Aqui é a Avenida Santa Cruz. A minha esquerda aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui é a Avenida Principal do Estância Santa Cruz. Descendo aqui, você já tá no mar, tá? Então, de carro, você tem que fazer esse caminho aqui, ó. De carro, esse é o acesso, tá vendo, ó. Tem bastante outros caminhos aqui, mas eu conheço mais esse daqui, ó. Passo por cima dessa pontinha, que é o rio Coca-Cola. 400 metros, você já tá aqui no... Na praia aqui, Estância do Santa Cruz. A nossa direita pertence a Peruíbe, a nossa esquerda aqui já é Itanhaém. Tem bastante carro, tem gente que ama isso aqui, viu, pessoal. Terreno muito bom, terreno de esquina, dá pra construir um sobrado, uma edícula sobradada. Dá pra você ver o mar numa edícula, dá pra você pegar bastante brisa. Aí que bacana aqui, pessoal. Não pode entrar o carro aqui, ó. Vou parar mais ou menos aqui, pra vocês terem uma ideia. Aqui é a praia do... Estância do Santa Cruz. Na minha direita lá é Peruíbe. Fazer o balãozinho aqui, ó. Bem pertinho do mar, tá vendo, ó. Tem bastante gente lá na frente. Lá na frente já é o Gaivota. É onde eu vou... Eu vou até lá. Mostrar o caminho de volta, pra vocês terem uma ideia, tá vendo, ó. Então é a praia que vocês vão usar, essa daqui. É que lá no meio ali, ó, você consegue ter acesso. Aquele que eu falei, você passa por cima da ponte ali do riozinho Coca-Cola. Que o riozinho é bem curtinho, né. Tem perigo. E você sai naquele miolo ali, naquele meio ali. Porque o terreno tá entre metade Gaivota e metade Santa Cruz. É uma praia muito boa mesmo, tá, pessoal. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui, A minha saída aqui pro Balneário e Gaivota, tá bom? Fica comigo aí, pessoal. Passa voltando pro Gaivota aqui, ó. Saindo de Santa Cruz. Vamos agora pro Balneário e Gaivota. Então tem bastante gente mexendo aqui ainda. É gostoso, viu. Tem moradores aqui que são antigos aqui já. O terreno é esse de esquina aí, tá vendo, pessoal, ó. O terreno é esse aqui de esquina. A minha direita aqui é 400 metros ao mar. Vamos agora pro Balneário e Gaivota. Aqui a gente passa pelo... Tem bastante verde aqui na frente. Bastante casas boas também aqui, viu. Então tem vários caminhos aqui pra gente fazer, tá? Tá vendo, pessoal? Parece que você tá em área de chácara mesmo, tá vendo, ó. Você nem fala que você tá a 400 metros aqui do mar. Passa bastante gente por aqui, que vem no comércio aqui do Gaivota, né. Escola... O pessoal estuda aqui também. Você vê, ó, aqui é 900 metros, aqui já dá... Do terreno até o comércio, né. Até o Gaivota aqui vai dar uns 500 metros. Tá vendo? Aqui já começa a pavimentação aqui, ó. Aqui já é o Balneário e Gaivota. Tá vendo, ó. E é a rua da feira de domingo esse terreno. E do mercado também. Aqui, ó. Aqui é Clodomiro Gato. Atravessei por ela. Tá vendo? Aqui você já tá no Gaivota, ó. Do terreno até a pavimentação aqui vai dar uns 500 metros. Aqui já é a Avenida Valterapelian. A direita vai pra praia e a esquerda vai pra rodovia. Aqui tem feira de domingo, feira livre, né. Esse pedacinho aqui. Que começa aqui e vai até a Avenida do Comércio aqui, que é a Flácia de Ferreira. Então, a feira de livre de domingo aqui, ó. E a minha direita já tem restaurante. A esquerda aqui já é o supermercado, mini preço. Tem a caixa 24 horas. Na frente ali já é a praça. À direita a sorveteria. Descendo aqui já é a praia. Tá vendo? A localização aí é muito boa, viu, pessoal? Bom mesmo. Tá vendo? Aqui tem uma praça. Ali tem um parquinho. E o comércio do Gaivota tá tudo aqui, ó. Bem bacana mesmo, tá bom? Se você que gostou, pessoal, agenda uma visita, corre. Que é terreno que vai vender rápido aí, tá? Preço bom. Com escritura. Bacana mesmo. Pertinho do mar. Interior, lembra um pouquinho do interior também. Muito bom mesmo. Tá bom, pessoal? Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.